O dia das mulheres representa, para mim, luta. Para mim, representa a força, a garra que nós temos. O dia 8, para mim, representa um dia de análise, para enxergar o quanto somos mulheres fortes, o quanto nos engajamos nas nossas ações, nas nossas tarefas diárias, como mãe, como mulher, como amiga, e o quanto ainda podemos melhorar. O dia 8 de março, ele representa a conquista de respeito e igualdade das mulheres dentro da sociedade. O dia 8 de março significa, para mim, uma evolução do ingresso da mulher na sociedade, porque a gente sabe que tem muita discrepância entre o homem e a mulher, inclusive até nas próprias relações de trabalho. Todo ano a gente deve lembrar, pelo menos, a importância dessa data, justamente para a gente rever os nossos conceitos e valores de igualdade, principalmente. Para mim, o dia das mulheres é resistência, as mulheres tendo o poder de decisões dentro das empresas, dentro das famílias, e cada vez mais as mulheres estão crescendo e são maioria na população, e vai continuar sendo maioria nas decisões também. Eu espero que as pessoas não só falem em igualdade de gênero. Eu espero que isso, de fato, exista, que a gente não precisa sempre se mostrar mais capacitada ou superior, intelectualmente, fisicamente, para ter uma posição igual na empresa, ser reconhecida no meio familiar, nos amigos, enfim, que a igualdade, ela exista, de fato, e não só da boca para fora das pessoas. Eu acho que a gente tem que conquistar ainda, tem muito espaço ainda, né, para conquistar, porque eu acho que, principalmente na questão de trabalho, existe ainda preconceito em certos cargos, né, que a gente vê que muitos homens ocupam, né, apesar que hoje em dia tem muitas mulheres ainda, mas eu acho que isso é uma coisa que nós temos que lutar muito ainda. Ser mulher no dia de hoje vai um pouco além de uma simples maquiagem, além de um cabelo bonito ou de ser uma perfeita mãe, e sim de abraçar o mundo e as pessoas com o mesmo carinho. Hoje nós mulheres estamos à frente do mercado de trabalho, até na maioria das empresas os cargos de gerência, de coordenação, não estão mais em 30 e 70, eles estão mais 50 e 50, quando não maiores em cargos de mulheres. Hoje eu enxergo nós, mulheres, como um todo, como pessoas à frente da sua própria história, a gente não está mais dependente do marido ou do pai ou do irmão, já é a pábola por ela mesma. Eu acho que toda mulher tem que acreditar no seu potencial, tem que acreditar no que é capaz, e principalmente a gente hoje em dia tem que ter mais respeito mútuo, se a gente luta por igualdade a gente tem que se colocar no lugar dos outros antes de qualquer coisa. Então, como mulher, eu tenho muito orgulho de ter nascido assim. Enquanto a gente está colocando fé em nós mesmas, a gente consegue crescer bem mais. E não interessa o que os outros vão dizer ou alguns pensamentos arcaicos que ainda existem. Mas eu me vejo crescendo, e eu acho que toda mulher tem que pensar assim. A gente é muito forte, a gente é muito massa mesmo. Então, se sinta maravilhosa todos os dias, porque é isso que a gente é. e eu acho que a gente é muito boa. e eu acho que a gente é muito boa.